A Prefeitura de Santa Rita do Araguaia publicou um edital para a realização de um seletivo para contratação temporária para várias áreas. Porém, o edital previa 10 vagas para o cargo de professor. Nesta semana, uma errata foi publicada baixando o número de vagas. Nós procuramos a Secretária de Educação para saber o motivo. O número de vagas foi baixado porque diminuiu a demanda de alunos das matrículas. Nós percebemos que os pais não estão indo fazer a matrícula dos alunos. Então, nós fomos abrir as turmas, ver o quantitativo de alunos nas turmas e diminuiu bastante as turmas. E por isso, nós tivemos que fazer a serrata, nós tínhamos 10 vagas e baixamos para 5 vagas de professores. Eu gostaria, na oportunidade, de pedir aos pais de Santa Rita que vêm fazer a matrícula dos alunos porque nós vamos ter muita dificuldade para fazer a lotação dos professores caso os pais não venham fazer as matrículas. Como é que está a procura de alunos até o momento? Baixa, bem baixa. Nós temos ainda os alunos novos que é a partir do dia 5 de janeiro. Mas nós precisamos que os pais de Santa Rita venham fazer as matrículas porque muitos pais ainda não vieram. Até o momento, nós estamos mais ou menos, estimadamente, com 357 alunos. No ano passado, nesse período, nós já tínhamos 677 alunos. Então, caiu muito o número de alunos no nosso município. Nós temos também a matrícula na EJA, no período noturno. A gente precisa que as pessoas que não terminaram ainda, os estudos, que venham fazer essa matrícula na EJA. Nós precisamos também de montar uma turma no período noturno. Esse ano, nós vamos abrir uma turma e nós gostaríamos que as pessoas que não terminaram os estudos, que viessem estudar.